A valorização de quem ensina, não só na nossa profissão, em qualquer área, aquele que ensina é um transmissor de cultura, de know-how, de fonte de história, de conhecimentos e até de dinheiro. Por isso, nas tradições orientais, o professor, o sensei, o guru, enfim, aquele cara que ensina, cuja profissão é ensinar, é tão reverenciado no Oriente. E, em alguns países que valorizam muito a cultura, o professor também tem uma posição hierárquica, uma posição, um status social muito bom. Esses países, pela valorização do profissional e, consequentemente, da área em que ele trabalha, que é a área da educação, a área do ensino, esses países estão muito mais avançados, muito mais evoluídos do que outros países que consideram a educação uma coisa assim de quinta categoria. Não precisa investir na educação nem nos educadores. Então, o que você vê são educadores mal preparados. A culpa não é deles, a culpa é de quem os preparou mal. E aí entra todo o sistema. Entra ministério, entra governo e entra opinião pública. Porque no momento em que, lá na escolinha, lá no iniciozinho, nos primeiros anos, se a criança se comporta mal e os pais vão reclamar com o professor que puniu a criança, em vez de agradecer ao professor que colocou a criança no caminho correto, se essa opinião pública não colabora, se é o povo que não entende que o instrutor, o professor, o mestre tem que receber o louvor, o agradecimento da população, se não houver uma cultura do povo nesse sentido, não se consegue fazer nada. O nosso país está lá embaixo, no ranking da educação. E isso, obviamente, entristece a todos, mas aí fica a pergunta. Tá, e vai fazer o quê? Vai ficar só triste ou vai fazer alguma coisa a respeito? E a resposta que nós normalmente recebemos é mas eu sou apenas um cidadão, eu sou uma pessoa. Que poder eu tenho? Que poder você tem? Você tem o poder do voto, você tem o poder de colocar lá em cima uma pessoa que realize e que realize as coisas na direção certa. É um poder muito grande. O poder do povo, tanto que ele é chamado de cracia, que vem de kratos, poder, força. Poder de quem? Demos. A democracia, o poder do povo. Mas se o povo não quiser exercer esse poder e vota em branco ou anula o voto, é uma coisa impressionante, é chocante. É porque nós, nós povo, não temos as informações adequadas. Quer dizer, a cultura, a educação, chega, a falta de, chega a esse ponto de você não saber que não deve votar em branco, que não deve anular o voto. Que as coisas que você imagina que isso teria de positivo, são mitos, são lendas. Não é verdade. Verba para educação. Na verdade, verba para educação não está faltando, não. Países que investem muito menos em educação conseguem resultados muito maiores. Salários dos professores. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Mas não é isso. Não é uma questão só de remuneração, não. É uma questão mesmo da estrutura da educação.